Malta do aço, bem vindos aqui a mais um vídeo. Olha quem está aqui, o nosso amigo Rui. E o que é que ele trouxe? Vocês já estão a ver aqui coisa jeitosa. Que golfe é este amigo Rui? MK2. Do aço? Dizem que sim. Isto só sai para onde? Para a draga. Este carro só sai para ir à missa, mas hoje saiu de reboque neste menino que está ali, porque este rapaz veio, veste de onde? Do Porto, basicamente Friamundo. Friamundo, eu não sei onde é que é. Este homem meteu o carro no outro lado e veio de lá de cima com esta bela máquina para a gente filmar aqui no canal. O homem saiu sem dormir, verdade ou mentira? Verdade, sempre direto. Sempre direto, a fundo, a fundo não, que não pode andar a fundo com este de reboque. Na samba quase, também não anda muito. O homem arrancou sem dormir para vir aqui com aquele atrelado, aqui este menino lá em cima, para vir filmar aqui no canal do aço. Portanto, vocês aí, já vão ver o vídeo, a gente já vai dar uma voltinha, não é? Já vamos, não é? Tens a bilha cheia? Está quase. Está quase. Tem bilha, é um carro que só anda na missa, como aqui o amigo Rui disse, mas antes de vocês verem o vídeo, antes de verem a introdução, o mix de foto, essas coisas todas que vocês curtem de ver, deixem já aí nos comentários um grande abraço aqui ao amigo Rui, porque o homem veio de lá de cima, direto, para a gente ter aqui esta bela peça nitrada, nitrada no canal. Vai, deem já aí um grande abraço ao amigo Rui e fiquem por aí, que hoje vamos andar em coisa gostosa, ó Rui. Vamos a ver se gostas. Vamos a ver se gostas. Só que é que podes dizer. Eu gosto de certeza. Olha, uma coisa é certa, vais receber comentários do fundo. Ah, tranquilo. Então, é uma coisa que eu não gosto, mas não posso evitar. Tem que ser. Para andar tem que fumar. Vai, fiquem por aí e até já. Vai, fiquem por aí e até já. E aí Como é que é amigo Rui? Bem-vindo aqui ao... Ah não, agora é assim. Tem que ser assim. Bem-vindo aqui ao Candalo do Aço. Já higienizámos tudo, mascarilha, estamos... Hã? Como dá a mandar, hã? Como mandar as regras. Tem que ser. Tu não usas porque é para a malta te ver. Olha, obrigadão, mais uma vez. A gente já fez ali a introdução, mas mais uma vez quero-te agradecer de teres vindo. Tranquilo. De longe, my friend. De longe, sem dormir, sem nada. Tem que ser. Para filmarmos aqui esta bela peça que a malta, se for ligada aos carros, já conhece? Já, já. Dos dragos, dos arrancos. Alguns. Alguns? Estás lá sempre batido, alguns. Olha, onde é que tu já fizeste provas de arranque? Onde é que a malta te encontra mais? Em Braga... Ah, melhor, onde há? Penorma, onde há? Dentro de São Pereira. E fora de Portugal, onde é que já participaste? Esconha. Já andaste lá lá fora. Já, já, em Matilha. E futuramente está a descer em Planteira. São Tamboros. Ah, queres ver lá? Era para ser este ano, mas... Queres ver lá aos brutos? Fala-me deste carro. O carro em si, o que é que ele é? Isto é um Golf, um MK2 GTD de liberante. É genuinho de GTD? É, é, é. Ok. De 5 legulares, não tem nada, mas é de 5 legulares. Era? Era de 5 legulares? É, é. É, basicamente é. Mas pronto. E é... É sério, eu era de 5 legulares, tiraste foi o Ivar. Agora só tens oito. É, pôs-lhe mais assim, mais descortivo. Pedimos desculpa por este apito, que é um sensor que o rapaz, à última hora, teve estragado. A gente agora tem que falar um bocado mais alto. É que o apito também é alto, meu. Já há um ano que ele não vai ao doutor, por isso. Está um sensor estragado, mas a gente não se preocupa, não é? É, anda na mesma, tranquilo. Anda na mesma. Portanto, pedimos desculpa por este apito, mas... Tem que ser. Tem que ser. Posso puxar uma segundazinha? Mas tranquilo. Não, não. Eu acho que eles com estas mudanças, eles esquecem o apito. Os gajos esquecem o apito. Eu até deixei de morrer, sou de sincero. Falta, volta e meia, a gente vai desligar o apito. O que é que a gente faz? Desligamos o carro e ligamos, mas não podemos acelerar, certo? Porque isto quando passa as 3.000 é quando liga o apito, não é? Portanto, olha, estavas-me a dizer isto é um GTD e tu tiveste este carro de origem quanto tempo? Ou já o compraste para asso? Não, eu comprei e já era para fazer isto. Só que depois, entretanto, teve mesmo que ser que este material estava no A3 e ele trocou tudo para este. Mas isso aí demorou basicamente um mês. Mas tu já o compraste mesmo com a ideia? Já, já. Olha, se ele apitou é porque a gente passou a rotação que ele apita. Então, olha, vamos aproveitar antes de desligarmos o carro e ligarmos. Depois lhe dámos uma furtazinha, pode ser ou não? Siga! Eu assim, qual é a potência que ele te faz? Não sei. Não tens ideia de quantos gravares tem o carro assim? Diz-me agora tu. Quantos é que achas mais ou menos? Não faço ideia, meu. O carro é leve. Nem com lombilha. Nunca me diste? Não, não, não. Ai, é que anda maluco. Que não me interessa a mim medir? Que me interessa ir à estrada? E ele anda? E tu não está a ficar a frelo? Qual é? Não. Não, não. Não. Não, não. Não sai nada, sai logo para a frente. Mas com o Stoyl sai. Com o Stoyl? Com o Stoyl para casa o Stoyl. Se calhar se fores tu a dar a brita mesmo como ele foi feito ele sai. Não, não é o mesmo que o meu tem igual. Mas como eu estou a falar, a gente faz sempre uma condição mais com medida, não é? Porque o carro não é meu. Não, mas é mais ou menos igual. Mas o carro sai para a frente, não fica aqui... Não, com esse que o meu está aí, em teoria. Se não é caso, é bom. Agora já demos aqui um cheirinho, vamos lá ao material. Que material é que isto tem? Começa debaixo, debaixo. Isto é assim, isto a receita é a receita básica de um TDIX. Isto agora já não há segredos. Não, agora já não há. Isto é um turboico de motor tal original. Qual é o turbo que tens? Foi o Nuno da HP Turbos que me fez o turbo. Sinceramente não sei, sei que é um 22, mas está feito à maneira dele. Está feito por eles, pela HP Turbos. Foi um patrocínio que ele me ofereceu. Tem Clam, tem Wicks. Qual é a cama que tens? 272, também foi à escolha do André Almeida, que é o meu mecânico. Foi o homem que montou aqui o quadro. Bloco, como é que ele está a nível de bloco? Tudo stock. Tudo stock. Não tens ainda pressão grande? Nada, nada. E a tua cabeça? Está arratada? Está do stock? Está, está. Já está arratada? Foi feita por o Oitavares. Foi oferecida por o Tom Rocha, o meu programador, que é o que faz a eletrónica neste carro. Quem é que faz a eletrónica? Tom Rocha. Não conheço. É, deixa eu ver. Eu não estou a dizer que não é conhecido, estou a dizer que eu não conheço. É um caralho espetacular. Não, mas está fixe. Mas está fixe. Mas está muito fixe. Ele sabe o que faz. Mas está muito fixe. Pedi uma travagem atrás, também meti uma travagem à frente da 6K, que foi o Alberto Rodrigues. Da 6K? Sim, sim. Foi o Alberto Rodrigues que me contrasinou tudo. A 6K é 280, não é? Exatamente. É 280. Já ventilados. Pus só ventilados e perfurados. Mesmo perfurados. E semi-renhorados. E também pus atrás. E este carro de origem é tambor atrás. É, tambor atrás. Isso foi mudado há uma semana. Foi o meu colega Paulinho. Que ele montou agora a oficina. E aí? Malta, a nível de interior, vocês já estão a ver, estou desfardado. Original. 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 Um volantezinho chegado aqui para dar aquele feeling. Isto aí deduz-se que esteja o botão do nitro, não? Isto é o botão de emergência. É, é quando estamos à rasca e carregamos aqui. Manómetros virados aqui para o condutor. Agora, tu estavas-me a dizer que tens aí outra centralina para a gente experimentar a bilha. Exatamente. É a centralina que o Tom fez, só com uma... Só para a bilha? Sim, sim. Então vamos experimentar a bilha? Bora. Vamos encostar para trocar? Por tua conta e risco. Bora. Estão já a trocar a centralina para o bilha. Olha, o gajo a ligar a botilha da Mónica. Mónica! Não vai. Eu agora ao lado. Vamos já agarrar ao foda-se. Só pode girar aí. Aí à esquerda. Vamos já agarrar aqui ao foda-se. Que isto ao lado é sempre medonho. Agora aqui, olha. Quando quiseres dar brita, já sabes. Estás à vontade. Vamos ver. É. Já entrou. 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 Uma sarda, meu. Malta. Vamos finalizar aqui o vídeo. O homem quer mandar um arregaço daqueles pés que está em Santa Pod. Agora vira aqui à esquerda. O homem quer dar um arregaço daqueles pés que está em Santa Pod. Então vamos lá dar um arregaço desse papel. Lá à frente fazemos o contrário. Queres fazer para o parado mesmo? Estou de certo. 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 Está bom. Este chão é bom. É uma grande. Segue, segue, segue. Queres fazer o quê? A gente tem que pôr o filo filmado fora. É como quiseres. Este gajo vem do Norte e vem mesmo para derreter. Bem malta, deixa-me finalizar o vídeo e agora as gente a seguir faz umas filmagens de fora. Fiquem bem, vou deixar na descrição, vais-me mandar os links da malta que fez isto, vou deixar na descrição. O homem já está com vontade de sair e dar aço e o caralho, calma meu, fiquem bem na descrição vai estar as redes sociais desta malta, vai estar as nossas plataformas, redes sociais e vai estar tudo. Agora a seguir ao ending, temos mais brita que já se vai embora. Não, não. A seguir ao ending temos mais brita. Bora, siga. Yes! Música A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.